Ok, pessoal, então eu coloquei mais alguns itens, melhorei um pouquinho, aumentei aqui o tamanho, certo? Coloquei mais algumas imagens aqui, ok? Então agora eu vou mostrar mais alguma coisinha para vocês, tá? Para a gente dar uma aprimorada aqui nessa nossa aplicação, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu até fazer o seguinte, eu vou pegar uma imagenzinha aí de uma filmagem, filmadora, e vocês já vão entender o que eu vou fazer aqui, certo? Imagens, só para representar então o que eu tenho aqui, alguma videoaula, certo? Então, depois a gente vai poder pegar uma dessas imagens aqui, só para já representar então o que é videoaula. Ok, então, pessoal, algumas coisas a gente pode melhorar aqui, por exemplo, deixa eu pensar, colocar isso aqui, eu poder fechar, por exemplo, aqui eu estou, tudo bem, eu estou vendo isso aqui, tudo isso eu não quisesse ver isso aqui, porque aqui eu vou ter videoaulas, eu vou ter cursos presenciais, eu vou ter um monte de outras coisas. E se eu quisesse fechar isso aqui? Então, a gente poderia achar uma forma aqui de fechar esse camarada, certo? Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, diversas formas, uma delas seria a gente colocar isso aqui, de repente, dentro de um tile window, por exemplo, ou dentro de uma própria panel, isso aqui poderia ficar dentro de uma própria panel. Vamos botar, acho que dentro de um tile window, title window, pode ser? Deixa eu pensar aqui, então, da mesma forma que eu já ensinei para vocês em outras oportunidades, vamos botar esse nosso accordion aqui dentro de um tile window. Então, muito simples, isso aqui já, vocês já estão carecas de saber, tá? Vamos usar a mesma medida aqui, ó, desse cara aqui, tá? Vamos dar aqui um Ctrl C, exatamente a mesma medida, exatamente então aqui a mesma medida dele, tá? E aqui ele já está finalizando, eu não quero finalizar, Ctrl X, eu vou botar isso aqui, aqui depois, accordion, fechando o meu tile window. Vejo que se tu rodar aqui agora, já vai ver, então, ele dentro de um tile window. Então, isso aqui vai a cargo de vocês, né? Aqui, ó, vejo que ele já está dentro de um tile window, ó, a gente teria que aumentar aqui um pouquinho o tamanho, porque ele já não coube aqui dentro, certo? A gente poderia aumentar um pouquinho a altura dele. Então, aqui, esse meu tile window aqui, já deveria aumentar aqui a altura dele, eu vou botar aqui a altura 450, certo? E já esse accordion aqui, então, a gente já elimina isso daqui, tá? A gente já tira isso daqui, porque ele vai ficar dentro, Então, a gente pode dar aqui um art dele, vai ser de 100%, certo? E o weight também, de 100%, comparado, então, comparado com o meu tile window. Olha aqui, ó, vejo que agora sim, ficou bonitinho lá, né? Está aqui dentro. Tá? Então, se tu quiser agora botar aqui, ó, o xizinho para tu fechar ele, então, vem aqui e coloca a coisa que vocês já sabem fazer, né? Vem aqui e vamos botar o... é o show, né? Aqui, ó, é show close button true, ou seja, eu quero que tenha um botãozinho que me dê a possibilidade, então, de fechar aqui, certo? Olha lá, então, tem o xizinho aqui, se eu quiser fechar, claro que no momento ele não está ainda fechando, não está fazendo nada, né? Muito bem, então, vamos fazer assim, então, vamos fazer com que ele tenha a possibilidade de fechar isso aqui. Quando eu clicar nesse xizinho aqui, ele fecha essa minha gradezinha aqui, esse meu acordeon, tá? Esse meu tile window. Então, para fazer isso, como é que nós vamos fazer? Teve umas videoaulas anteriores aqui, ó, no efeitos. Pode ser ser visível ou invisível, né? Vejo que aqui a gente usou o dissolve aqui, né? Para ele deixar ele visível, invisível. Vamos copiar isso aqui, não vamos digitar de novo, porque aí não há necessidade, né? Então, vamos colocar ele aqui embaixo, ó. Ah, beleza. Deixamos ele aqui visível, invisível. E o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente fechar aqui, esse tile window aqui, vamos... Ah, nós temos que botar aqui, então, o close. Ou seja, quando a gente fechar, o que eu quero que ele faça? Então, a gente vai... Vamos dizer que esse meu tile window fica invisível. Então, eu preciso identificar ele. Senão, eu não vou conseguir dizer, né? Então, eu vou botar aqui, ó, title window window dos accordion, certo? Os accordion. Então, aqui, quando a gente fechar, a gente vai dizer que esse title window dos accordion, o ponto visível, ou seja, a propriedade visível dele, receba false. Receba false. Que aí, automaticamente... Automaticamente, não, né? A gente vai ter que dizer aqui, então, que o idEffect dele vai receber o invisível, certo? E o show, showEffect, vai receber visível, certo? Que, no caso, então, são esses dois aqui, o visível e o invisível. Será que já vai funcionar de primeira? Vamos... Onde é que estamos aqui? Vamos mudar isso daqui. Ok. Então, veja que estamos com ele aqui. Vamos clicar aqui no X para ver se vai funcionar ou não. Olha só. Ah, beleza! Funcionou perfeitamente. Vamos atualizar aqui a minha página. Mas, olha só que fantástico, pessoal. Ah, tu tá aqui por algum motivo, e, ah, não quero mais ver essa ordem de óculos. Você clica aqui, ó. X, ele vai deixar ele invisível. Fantástico, né? Então, são coisinhas muito simples, né, pessoal? Mas que, quem sabe, podem... Podem ser um diferencial aí no desenvolvimento da tua aplicação. Certo? Beleza! Então, na nossa próxima videoaula, daremos continuidade a isso daqui. Um abraço e tchau! 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 Tchau!